E aí, o que é que vocês queriam falar comigo de tão urgente? Então, é o seguinte, a gente sabe que rolou um probleminha entre você e a professora Helena, né? Professor, quando a gente estava vindo pra cá, a gente estava pensando num plano, e se der certo, a professora Helena vai te perdoar. É mesmo? Antes de tudo, professor René, a gente precisa saber umas coisinhas. Quais são os seus interesses com a professora Helena? Isso é assunto meu com a Helena, né? Eu não tô de brincadeira. Bem, senhorita, as minhas intenções com a Helena são as melhores. Quero continuar namorando, noivar, quem sabe casar um dia com ela. A Helena, a Helena é a mulher da minha vida. Nossa, eu nunca imaginei que você diria isso. Vamos logo mudar a ideia pro professor. É, gente, fala logo. O que vocês pensaram, hein? Então, depois de tudo isso, se a professora Helena não se sensibilizar... Sensibilizar! Isso. Ela só pode ser fria. Fria é uma coisa que a Helena não é nem de longe. É, tá, mas e aí? O que vocês fizeram nessa ideia? Se tudo acontecer conforme vocês estão planejando, eu acho que vai ser ótimo. E aí, gente, falta muito pra acabar? Depois dizem que é com mulheres que são ansiosas. É verdade, professor. A Valéria tem razão. Não adianta nada ficar nervoso. É uma mensagem da Maria Joaquina e ela disse ok. Gente, vou, 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 vou. Oi, Valéria. Que susto. Você foi pro supermercado com a sua mãe? Não, eu vim sozinha mesmo. Ah, eu também. Hum, professora. O que foi? Como você tá se sentindo? Ah, um pouco melhor. Obrigada. Oi, cuidado, Valéria. É, esse molho é pro seu almoço? É, por isso que eu tenho que ir. Ai, ai. Que foi? Aonde? Ai, professora. Muita dor de barriga. Ai, ai, ai. Vem, Valéria. Não, eu já tô bem. O quê? Mas e a dor? Já passou, professora. Podemos ir. Renê, eu preciso levar a supermer. Fica. Eu sei, mas eu tô te pedindo só dois segundos do seu tempo. Vem, olha, a coisa. A等一下. Vai, afinal. Não, eu preciso levar. Vamos organizar. Daqui a pouco a professora Renê e a professora Renê chegam. E Canyon, você vai falar ou não vai? Ah, é... Tá vendo essa camiseta aqui? Tá vendo essa manchinha aqui? Não sai, de jeito nenhum Eu não tô vendo nenhuma mancha Aqui, ó Foi pra isso que você me chamou aqui? Pra saber como tira uma mancha Que isso? Ué, por que não vira nova, professor? Foi assim que a Suzana me segurou de surpresa Você pode me soltar agora, Renê? E eu só quero que você saiba de duas coisas Uma é que eu te amo muito E a outra é que eu quero muito que você... Eu não acredito E o meu cavalo só falava inglês Você me perdoa? A noiva... Claro que eu perdoa Como eu poderia não te perdoar? Eu posso continuar... Te fazendo feliz pro resto da vida? Como assim? Assim, ó... E era tão linda de se admirar No meu país Você aceita casar comigo? Aceito Eu te amo... Também? Minha noiva! Vai casar comigo, gente! Tchau! 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 E aí